A primeira parte do desafio é você ler Josué 24 verso 15 e também o Romanos 12 e o verso 18. Nós passamos tanto tempo da nossa vida nos dedicando a nós mesmos e muitas vezes nós nos esquecemos que enquanto estamos crescendo, os nossos pais estão envelhecendo. Muitos não têm um bom relacionamento com os pais devido a constantes conflitos e desavenças, mas essa realidade precisa ser mudada, porque a nossa família, independente de tudo, é o nosso maior campo missionário. Para hoje, prepare uma janta bem simples, só para vocês. Separe esse tempo para conversar com seus familiares, coisas que raramente vocês conversam. Decida fazer dessa noite uma noite muito agradável. Meu amor, como eu sempre falo, se você tiver alguma experiência legal para compartilhar com a gente, é só você postar lá no seu Facebook com a tag Desafio Diário Cristão Declarado e amanhã a gente se encontra de novo.